Muito bom dia, estamos aqui no Museu do Futebol Clube Porto, em direto também na Futebol Clube Porto TV e no Porto Canal, para assinalar este momento de renovação de contrato de Fábio Vieira até 2025. E há também agora a oportunidade de assinalar esse momento com a assinatura de contrato, com a presença do jogador e também do Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Obrigado. O contrato também é esse momento de cumprimento entre Presidente e jogador, também para assinalar ainda mais esta ligação até 2025 e são mais 4 anos de contrato. Temos a oportunidade de ver alguns dos melhores momentos de Fábio Vieira durante os anos de formação e na equipa principal do Futebol Clube Porto. Irá ser um bom jogo, o Dragon Force, apesar de estarem mal classificados, tem uma boa equipa. Eles vão jogar em casa, vão querer dar o melhor deles. Nós, com a nossa qualidade, temos que ganhar o jogo. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, já ia dizer boa tarde, já estou a pé há muito. Bom dia, naturalmente que é para mim muito gratificante ver mais um jovem nascido no Futebol Clube do Porto renovar o contrato. O Fábio tem um grande talento, tem uma enorme vontade, tem tudo para triunfar e tem a felicidade de estar num clube que gosta muito dele e ter um treinador que sabe potenciar os jovens de talento. Por isso, Fábio, só te queria dizer, aproveita esta oportunidade, há de ser uma referência do Futebol Clube do Porto, com muito trabalho, com muita paciência, com muita determinação. Desejo-lhe felicidades e estou muito satisfeito e orgulhoso por este ato que aqui estamos a fazer hoje. Muito obrigado. Olá, Presidente. Agora peço também as primeiras declarações de Fábio Vieira após esta renovação. Bom dia. É um feito muito importante para mim, era uma coisa que eu já ambicionava há algum tempo, poder renovar o contrato com o clube que eu amo, o clube que eu represento desde pequenino e estou muito feliz por isto ter acontecido. Tenho que agradecer ao Presidente, como é evidente, pela oportunidade, por sempre acreditarem em mim e a todas aquelas pessoas que acreditaram em mim e aos meus companheiros também e treinador que me dão sempre muitos conselhos para poder ser melhor a cada dia e estou muito feliz por isso e é um dia muito importante para mim hoje. Também umas pequenas perguntas, começo primeiro pelo Presidente, falou dessa importância de Fábio Vieira continuar no futebol clube do Porto, é mais um jovem talento a permanecer de azul e branco, que importância é que é também manter esses jovens talentos para o futuro do futebol clube do Porto? É muito importante porque estão numa fase ainda de valorização, têm muito a dar ao clube e se todos os profissionais sentem a camisola que envergam, é perfeitamente compreensível que os que nascem aqui tenham um carinho especial para o futebol do Porto e que todos nós e os próprios sócios se revejam muito naqueles que são fruto do futebol clube do Porto e vestiram sempre esta camisola. E Fábio, já enalteceste também esses momentos de um clube que cresceu contigo e que viu também crescer no futebol, pergunto-te nestes anos de azul e branco qual é que foi para ti o melhor momento até o momento? O melhor momento foi a transição dos juniores para sénior, foi um momento importante para mim, fui para a equipa B e a seguir consegui ingressar aqui a equipa principal, era o meu grande objetivo, foi para isto que eu trabalhei durante a minha formação toda neste clube, com este objetivo final, sinto-me muito feliz e lisonjeado por estar cá e tenho que continuar a aproveitar o momento, as oportunidades e continuar a trabalhar para ajudar a equipa nos nossos objetivos. Foram muitos anos de futebol clube do Porto, campeão nacional, também campeão europeu com a conquista da Youth League, como é que vês agora o facto de renovares com o futebol clube do Porto, esse clube que te viu crescer e que mantém essa confiança em ti para os próximos anos? Sim, é um sinal de confiança, como já disse, sinto-me muito contente por isso, consegui alcançar a Youth League, o campeonato nacional, também eram coisas que nós ambicionávamos muito e são títulos que me marcam e chegando cá a equipa principal, ser campeão pelo futebol clube do Porto, que é o clube que eu amo, como já disse, isso foi o momento mais alto para mim e é óbvio que ainda quero mais. E, Presidente, também recentemente houve essa renovação de Diogo Costa, dois campeões europeus, tal como o Fábio, pergunto se, porque falou na altura do passado, presente e futuro do futebol clube do Porto, está garantido, Fábio Vieira também é uma peça importante para esse tema? É evidente, todos os talentos que nasceram no futebol clube do Porto estão a ser muito bem aproveitados pelo nosso treinador e tenho a certeza que vão continuar a crescer e que vão ser gente muito grande, grandes jogadores a nível nacional e internacional. E, Fábio, para terminar, porque já falamos dos momentos que antecederam a esta renovação, peço-te agora uma projeção para o teu futuro de futebol clube do Porto e de azul e branco, o que é que esperas fazer e conquistar com a camisola do futebol clube do Porto? Espero conquistar ainda muitos mais títulos, é para isso que eu cá estou, estou num grande clube, que é o futebol clube do Porto, um clube de topo mundial e poder renovar o contrato com este clube, portanto, para mim, sinto-me muito feliz e prevejo coisas muito positivas para o futuro. Obrigado, peço agora também esse momento para tirar-se a fotografia da camisola de Fábio Vieira. O contrato de Fábio Vieira com o futebol clube do Porto, jogador médio de 21 anos, continua de azul e branco para os próximos 4 anos, tal como já foi falado, campeão nacional de sub-19, campeão europeu também com a conquista da Youth League nesse ano de 2018-2019, transitou para a equipa B e depois para a equipa principal do futebol clube do Porto e acabou então por vencer esse campeonato nacional de 2019-2020. Fábio Vieira, que tinha contrato com o futebol clube do Porto, prolongá-lo até 2025 nesta cerimónia aqui no Museu do Futebol Clube do Porto, onde Fábio Vieira também já tem um espaço especial na história do clube.